Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou a Camila Bezerra e hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de uma das vertentes aí desse nosso setor automotivo, do setor de peças. Trouxe uma Hilux pra gente entender um pouquinho como é que funciona, depois que ela bateu, moeu, virou uma sucata, foi vendida sem direito a documentação pela companhia de seguro e agora o que será que ela vai virar? Como é que isso funciona? Vou mostrar um pouquinho dessa Hilux pra vocês. Eu sei que eu tô devendo vídeo pra vocês no YouTube, mas prometo que eu vou me dedicar em botar em dia esses vídeos aí pra voltar com os nossos conteúdos, viu? Vou aproveitar essa Hilux, que a gente brincou muito no Instagram, chamando ela de Pega o Guanabara e Vem, porque ela tá funcionando. Tanto é que vocês estão vendo, ela tá na rampa, subiu aqui na rampa de alinhamento. Vou botar o videozinho do lado aí dos meninos andando com ela. E como a gente bateu um papo com a Thaís, do canal Coisa de Menino, há pouco tempo, e a gente brincou muito sobre os carros batidos, até que ponto que arruma, até que ponto que é possível a gente fazer esse tipo de reparação. E isso aqui, eu vou mostrar pra vocês, que é algo muito inteligente e que é uma transformação do que era um carro com documento. Então, aqui você tem uma Hilux, sucata, que foi vendida no leilão. Ela tá sem toda essa parte, primeiro porque ela não ia ser usada, e segundo porque ela capotou, ela tombou. Então, não tinha nada pra aproveitar da lata da parte de cima. O que foi que esse cliente comprou? Ele vai fazer um projeto de um carro antigo. Então, toda essa lata ele vai tirar, ele vai usar pedaço de caixa, coluna, alguns posicionamentos aqui, e o restante ele vai tirar pra colocar a cabine nova. Mas aqui ele já tá com o carro, com entre-eixo, que ele vai mexer, mas já está alinhado. Ele mandou esse carro pra gente fazer essa parte do alinhamento de chassi, fazer essa parte dessa conferência, pra que ele tivesse certeza do que ele vai montar. Daqui pra cima, não vai ter problema. Lembra sempre que o reparo estrutural é um divisor de águas. Quantas vezes eu falo pra vocês que eu pego carros aqui na oficina, que eles estão lindos, maravilhosos, e aí vem aquela piadinha, né? Aquele ditado de vó. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorente. Você tem um chassi, às vezes, todo oxidado, uma longarina toda trincada, sem condições nenhuma da gente mexer. E a gente fica chateado mesmo. Não é brincadeira, não. É muito triste ver que não se planejou, não se projetou pra fazer algo caminhando, né? Um passo de cada vez. Então, aqui, ó. Ele mandou esse carro pra gente fazer esse alinhamento de chassi. O chassi estava torcido. Então, alinhei esse chassi. Não me preocupei com recuperação. Por quê? Ah, Camila, você não trocou essa travessa? Não, porque ele não vai usar. Aqui ele vai diminuir. Vai vir uma outra cabine. Ele vai ter que mexer. Então, a base aqui era a gente deixar essa estrutura alinhada pra que o que ele for montar pra cima, não tem problema. Deixa eu mostrar pra vocês, pra quem nunca viu. Um carro, quando ele é vendido pela seguradora sucata no leilão, ele já vem sem a numeração do chassi. Que é basicamente o CPF da gente, pra quem não conhece. Então, tá aqui, ó. Ele foi cortado. Ele já vem sem as placas. E a nota fiscal dele vem informando que é um veículo sem direito à documentação. Porém, com toda essa riqueza aqui, gente. Um motor funcionando. Um câmbio funcionando. Uma caixa de tração. E agora o chassi todo alinhado pra vir receber essa base aí. Então, olha só. Como eu brinco e falo que o nosso mercado tem muitas veias. O que era sucata? Que podia virar só uma doadora de peças. Vai se usar um pedaço pra fazer um carro antigo. Vai se projetar um carro antigo. Então, ele vai usar uma parte da estrutura. A parte da mecânica pra receber essa caminhonete aí. Que vai fazer muita diferença. E o mais importante. Esse cliente vai rodar com segurança. Porque ele tem uma mecânica confiável. Ele tem uma mecânica que tá revisada. Os meninos vão terminar essa revisão ainda. Que se ele precisar de uma manutenção, ele sabe onde encontrar. Então, toda essa parte de baixo aqui vai ser de Hilux. Ai, quebrei o carro. Tô em Goiânia. Ele vai numa concessionária Toyota. Ele vai achar a bandeja. Ele vai achar o pivô. Ele vai achar o alternador. Ele vai achar o filtro de combustível. O filtro de óleo do motor. Então, isso faz muita diferença. Principalmente pros projetos que a galera tem feito. Que são projetos muito diferentes. São projetos muito bacanas. Mas, a gente fica pensando. E é a hora que eu precisar fazer a revisão? Como é que faz? Então, a galera já tá pensando nisso. Isso é uma outra veia dentro do nosso mercado. Que já existe há muito tempo. E eu tô compartilhando isso aqui com vocês. E eu tô compartilhando isso aqui com vocês.